Olá, 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 galera! Tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa, professor aqui do Gran Curso Online, ministro da disciplina de Direitos da Pessoa com Deficiência. Você que está aí do outro lado vai ser cobrado sobre essa disciplina no seu certame, no TRF da 5ª Região. Eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre o Decreto 3298, que versa sobre os concursos públicos para a pessoa com deficiência. Vem comigo, você pode ter reserva de vagas em concurso público para a pessoa com deficiência? Pode sim! E qual é o mínimo? 5%, beleza? 5% das vagas devem ser reservadas para a pessoa com deficiência. A disposição do número de vagas deve estar no edital. E também como a pessoa com deficiência pode solicitar atendimento diferenciado e como ela deve ser reconhecida como pessoa com deficiência, deve estar no edital. E isso vai ser como, Carlinhos? A entrega de um laudo com o Código Internacional das Doenças, um CID, que vai ser avaliado por uma junta composta de médico e servidores do órgão. E aí, senhores, essa pessoa com deficiência pode ser declarada assim e vai constar em duas listas. Uma lista geral dos concursos, com a classificação como todas as pessoas, e uma lista entre as pessoas com deficiência. É preciso que você lembre, a pessoa com deficiência só pode fazer um concurso que as suas limitações façam com que ele execute atribuições daquele concurso. Se o concurso exige habilidades plenas, capacidade plena da pessoa, a pessoa com deficiência não vai poder concorrer. Como é o exemplo do caso do soldado da polícia. Ele precisa ter todas as habilidades para correr atrás dos bandidos, investigar, estar ali manuseando armas? Sim, então esse concurso não conta com pessoas com deficiência para este cargo. Lembre-se disso, ele sempre vai atuar em condições de igualdade. A prova é a mesma e os critérios para aprovação também são os mesmos. Apenas o atendimento pode ser diferenciado. Galerinha, se cair isso na sua prova, não erre mais, tá legal? Um forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!